A paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã de Leide, de São Paulo, Brasil. Agradeço a Deus pela vida do nosso Elias, o apóstolo Marcelino, porque eu creio que eu fui liberta pela misericórdia e pelo nosso apóstolo. Eu fui curada do fluxo de sangue há mais de 15 anos. Além do pastor Banzo, ele perguntou o que eu tinha, eu tinha um azeite que o apóstolo tinha ungido, e ele mandou eu passar o azeite na região da barriga. E a partir daquele dia que ele fez a oração, eu fui curada, não tenho mais o fluxo de sangue, uma mulher muito saudável. Meu esposo foi liberto do álcool que ele bebia dias e dias sem parar. E através de uma oração do apóstolo, já tem dois anos que ele não bebe. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Estou aqui com o pastor Mário, em São Paulo, Brasil, hein, gente? Testemunho que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém.